Pra todas as dengosas desse Brasil, né? Você vai mesmo ou não Aposto que o seu arrependimento Vai bater bem antes que o portão E antes de virar esquina vai virar solidão Você vai mesmo ou vai ficar de conversinha fiada Querendo ganhar na ameaça O que é mais fácil de ganhar no colchão Toda vez cê só fala Mas na hora de ir embora É só o teu olho que vaza Mentirosa, chuta o balde fraquinho Pra depois buscar de volta Mentirosa, quer pagar de durona Mas na cama é dengosa Mentirosa, chuta o balde fraquinho Pra depois buscar de volta Mentirosa, quer pagar de durona Mas na cama é dengosa Você vai mesmo ou não Aposto que o seu arrependimento Vai bater bem antes que o portão E antes de virar esquina vai virar solidão Você vai mesmo ou não Aposto que o seu arrependimento Vai ficar de conversinha fiada Querendo ganhar na ameaça O que é mais fácil de ganhar no colchão Toda vez cê só fala Mas na hora de ir embora É só o teu olho que vaza Mentirosa, chuta o balde fraquinho Pra depois buscar de volta Mentirosa, quer pagar de durona Mas na cama é dengosa Mentirosa, chuta o balde fraquinho Pra depois buscar de volta Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, quer pagar de durona Quer pagar de durona Mas na cama é dengosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa